Música Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu bem sei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Vou sorrindo a tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo e vou sonhando Até quando despertar Dona a solução Reveja meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração Dona a solução Reveja meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração Música Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu bem sei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Pois sorriu da tristeza Se não acerto chorar Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo e vou sonhando Até quando despertar Dona a solução Dona a solução Reveja meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração Dona a solução Reveja meu caso com atenção Reveja meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração A esperança que é forte Mora no meu coração 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 Obrigado.